a aline é a principal suspeita de um crime que não cometeu delegado foi aline que matou isabel você foi você que matou minha irmã mas caio sabe muito bem que o verdadeiro culpado é o pai dele é você o responsável pelo corpo da menina que eu encontrei no rio e é importante você saber que eu estou disposto a testemunhar contra você hoje eu vou acabar com essa aline terra e paixão e aí